No ar, Presença da Europa. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Presados ouvintes, com os nossos cumprimentos e os votos de que tem uma ótima recepção da onda desta emissora, iniciamos mais uma apresentação do programa Presença da Europa. Eu vou torcer pelas moças bonitas, pela paz e pelo amor, diz o poeta Jorge Bem, abrindo a nossa audição de hoje. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor, pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelo inverno, pelo sorriso, pela primavera, pela namorada, pelo verão, pelo céu azul. Pelo outono, pela dignidade, pelo verde lindo desse mar. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas úteis, que se pode comprar com dez cruceiros. Pelo bem-estar, pela compreensão, pela agricultura celeste, pelo coração, pelo jardim da cidade, pela sugestão. Pelo santo Tomás de Aquino, pelo santo Tomás de Aquino, pelo meu irmão, pelo gato barbiere, pelo mengão. Pelo amigo, pelo homem que sofre do coração. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer Eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor Pelas moças bonitas eu vou torcer Eu vou, pelas moças bonitas eu vou torcer Eu vou, pelas moças bonitas eu vou torcer Eu vou, pelas cantocas bonitas eu vou torcer Eu vou, pelas moças bonitas Com Jorge Bem Ouvimos, Eu Vou Torcer Faixa do LP A Tábua de Esmeralda, um lançamento Philips Com uma família de 300 mil empregados A Siemens comemora 127 anos de existência Fundada por Werner Siemens em outubro de 1847 Com 10 empregados A Siemens é hoje uma das maiores indústrias do mundo Nas suas maiores performances técnicas do século XX Contam-se, entre outras, a construção da primeira central telefônica automática da Europa Em 1923, inaugura o primeiro sistema de discagem direta internacional Nas Olimpíadas de 1936, estreia a televisão interligada Dois anos mais tarde, são apresentados o primeiro teletelefone e o primeiro microscópio eletrônico A Polifar lançou um LP cujo título dispensa qualquer comentário Samba é uma parada Desse disco vamos oferecer aos nossos ouvintes dois grandes sucessos Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de 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 você Ouvimos com Tim Maia, Réu Confesso e com Edson Trindade, gostava tanto de você. No bairro antigo de Colônia, frente aos portões dos velhos muros da cidade romana, arqueólogos do Museu Teutolatino encontraram restos de um edifício imponente dos tempos romanos. Esta construção, qualificada como extraordinariamente espaçosa, com cerca de 1.900 anos de idade, serviu provavelmente como depósito ou como pavilhões de supermercado. Sucessos inesquecíveis dos anos 60 é um LP que traz de volta um punhado de grandes artistas que se consagrou perante a opinião pública. Um dos melhores exemplos dessa assertiva é Márcia, cuja voz vamos ouvir em seguida. Márcia, juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só pra ser um sonho Daí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria Que a madrugada acalentaria a nossa paz Mas fica, pobreza fica, pois talvez Quem sabe o inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar Que junto a mim queira ficar E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria a nossa paz Mas fica, pobreza fica, pois talvez Quem sabe o inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar Que junto a mim queira ficar Queira ficar Queira ficar Com Márcio e ouvimos Eu e a Brisa Faixa do LP Sucessos Inesquecíveis dos anos 60 Lançamento Fontana Temperamento, vigor e técnica Se igualaram em Heineheim, na Alemanha Federal Para disputar o campeonato europeu de esgrima Há pouco realizado Nesse maior torneio de esgrima do mundo Dominaram os representantes dos países do leste europeu Depois do ZSKA de Moscou Venceu desta vez a equipe do BVSC de Budapeste Na disputa individual, no entanto O suíço Peter Lüster Venceu surpreendentemente o torneio E agora Raul Seixas em mais uma de suas curtições As Minas do Rei Salomão Entra e vem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim O que me resta agora é o seu amor Traga a sua bola de cristal E aquele incenso do Nepal Que você comprou no camelô E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó E me empresta o seu colar Que um dia eu fui buscar Na tumba de um sábio faraó Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o Cavaleiro Odante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, lê a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei Do passado eu me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí Do passado eu me esqueci No presente eu me perdi Se chamarem diga que eu saí Veja quanto livro na estante Dom Quixote, o Cavaleiro Odante Luta a vida inteira contra o rei Joga as cartas, lê a minha sorte Tanto faz a vida como a morte O pior de tudo eu já passei No passado eu me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí Do passado me esqueci No presente me perdi Se chamarem diga que eu saí Com Raul Seixas, As Minas do Rei Salomão Faixa do LP Super Parada, volume 2 A organização das Casas de Juventude de Hamburgo Oferece aos jovens que queiram fazer algo diferente Como passatempo em suas férias Entre outros esportes Até a oportunidade de pular de paraquedas Tornar-se paraquedista Não exige muito dinheiro Mas coragem, autocontrole e habilidade A Casa de Juventude oferece na Escola de Paraquedismo de Kessel Uma semana de treinamento Incluindo casa e comida Curso de formação e empréstimo de material A partir de 395 marcos Som Batou, Ataca Novamente Número 9 É um LP que reúne o máximo de sucesso São 26 músicas de atualidade Interpretadas pelos maiores nomes do momento Hoje eu não preciso mais coçar as costas Intentar o coça-costas eletro Eu só fazia coçar Quando ia abrir a porta da minha descente O único exercício que eu fazia Hoje o meu motorista faz por mim Assim, é isso sim Assim Liguei para a doutora Deus tinha um problema A perna doía Meu pulso tremia Joveiros inchados Andar não podia Mas ela me falou assim Oh my, my Oh my, my Deixa e desce Vai, não vai Oh my, my Oh my, my Vem se esquece Ai, 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 ai Oh my, my Oh my, my Oh my, my Oh my, my O remédio mesmo é tuçar Oh my, my Oh my, my Oh my, my Deixa e desce Vai, não vai Oh my, my Oh my, my Vem se esquece Vai, ai, ai Oh my, my Oh my, my Oh my, my Vem se desce Vai, não vai Oh my, my Oh my, my Oh my, my Novo divertimento esportivo Reúne cada vez maior número de adeptos Os jogadores, ao contrário dos árbitros Que usam aparelhos respiratórios E por isso não precisam de um permanente controle embaixo d'água Estão equipados apenas de pés de pato e máscara Necessitam, por isso, vir constantemente à tona para tomar ar O ruby aquático é jogado com uma bola cheia d'água que deverá ser atirada num cesto colocado no chão da piscina My Only Fascination é o título do mais recente LP de Demi Russo Nele, o ouvinte encontra os maiores sucessos do consagrado intérprete grego A CIDADE NO BRASILE 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E assim apresentamos mais uma audição de Presença da Europa. Voltem a ouvir este programa na próxima semana, neste mesmo dia e horário, com os últimos sucessos musicais da Companhia Brasileira de Discos e Notícias Europeias.